Vamos descer por mais Que mandam avisar Hoje não tem pescar Vamos descer pro mar E dançar sem parar Oh meu pai, oxalá Rezo no canto alto Tudo tão azul Vai do norte ao sul Tudo tão azul Vai do norte ao sul Vai já, ia, ia Volta pra me amar Vai já, ia, ia Porque o mar É o seu lar Vamos descer pro mar É dia de manjar Que mandam avisar Hoje não tem pescar Vamos descer pro mar E dançar sem parar Oh meu pai, oxalá Rezo no canto alto Tudo tão azul Vai do norte ao sul Vai do norte ao sul Tudo tão azul Vai do norte ao sul Vai já, ia, ia Volta pra me amar Vai do norte ao sul Vai do norte ao sul Vai do norte ao sul Tchau! 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 Tchau!